Bom galera, agora vem aquela hora que a gente mais gosta, né? É a hora de pegar o carro e dar uma voltinha para testar ele e ver se o desempenho dessa caixa de 6 marchas da EZIN é boa ou não E se o motor TSI é realmente bom e se a gente vai sentir falta de um 2.0 ou motor de maior cilindrada Se tu ainda não viu o primeiro vídeo desse carro, eu recomendo que tu olhe depois de olhar esse vídeo aqui Porque tem todas as características, tem toda a ficha técnica, tem todos os detalhes desse carro E eu acho que tem umas informações bem importantes Agora é a hora que a gente testa ele para ver se tudo isso junto dá certo ou não Vamos lá Curte aí e ativa o sininho Ah é, se tu não é inscrito no canal ainda, te inscreve que isso vai nos dar uma baita de uma ajuda Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Tem, tem regulagem de volante, porém essa regulagem é só de altura Não tem, opa, tem de profundidade, bem burro Estamos sabendo bem Bem burro Surpresa Surpresa para mim Mas na verdade assim, a versão MSI não tem regulagem de profundidade Essa daqui por ser a versão um pouco mais completa, tem regulagem de altura e profundidade também O que é muito útil, muito bom Outro detalhe, tem regulagem de altura do cinto de segurança Muitas pessoas nem dão bola para isso, mas isso é muito importante para a tua segurança Porque se tu tiver com o cinto muito baixo, tu pode te machucar no caso do acidente Muito alto também Então, se adequa a diferença de altura das pessoas Não, e pode parecer uma bobagem isso que a gente está falando, mas tem carros caros que não tem isso Tem, pior é que é verdade Mas vamos embora né cara, vamos andar Duro como o Volkswagen Te jogando para os lados Te jogando para os lados Mas assim, é só a jogada para os lados também né Porque na verdade ele não é desconfortável Talvez o cruzado 16 seja um pouquinho mais É, vamos dizer que não é duro, é firme É firme, exato, firme A suspensão dele é firme, ela não é dura Porém tu joga, sente teu corpo jogando um pouquinho para os ladinhos aqui né Na rua de parede de pipa eu estou muito esburacado Agora o banco não é tão duro quanto o de um Volkswagen normal Cara, isso a Volkswagen me surpreendeu Que banco confortável desse carro Outra coisa que eu percebi que é muito boa Os freios desse carro Cara, é muito eficiente Tu pisa um pouquinho no freio assim ele já segura Alguns Volkswagen que eu andei, eles não eram tão bons assim Tu sentia que ele ficava meio bobo, meio chiclé assim Esse aqui não, esse aqui tu pisou no freio já responde na hora E óbvio né, o câmbio de seis marchas da Izin é realmente muito bom Pisadinha aqui Trocas rápidas Sem nenhum tipo de tranco E uma resposta muito boa desse motor De apenas mil cilindradas E três cilindros É bacana É bacana cara Ah viu, posso dar mais uma pisadinha? Mais, fica à vontade Vamos lá Cara, não parece um ponto zero né cara Olha só o que anda esse troço É muito bonzinho esse carro E o que é legal né Além dele tem um desempenho muito bom Para andar na cidade, na estrada Como ele fez aqui agora Ele também consegue alinhar uma certa boa economia O dono desse carro aqui está fazendo em torno de 10 km por litro Num trajeto 90% de cidade Não dá para dizer que é só a cidade Porque ele pega um pouquinho de estrada É bom Isso andando a gasolina é bom Principalmente porque ele tem uma potência legal A gente sabe que tem alguns carros que fazem mais Que conseguem um consumo melhor Mas normalmente eles são manuais E não tem tanta potência assim E andando na estrada 80, 100 km por hora Eles que chegou a fazer aí 16, 17 km por litro Importante, eu não estou falando do consumo do painel Porque esse aqui tem o mesmo problema que o meu Ele dá uma certa roubadinha no painel Todos dão né É Não são todos Não são todos Eu diria que o meu Etios não roubava nada O meu Etios era extremamente preciso É, rouba Não roubava Olha o vídeo lá cara O meu primeiro vídeo do consumo do carro Não, só tem É exatamente igual O vídeo bom é o vídeo que eu estou junto É, tá bom Esse aqui ele dá uma roubadinha Ele dá um torno de 1 km por litro a mais Assim, de média melhor no painel Olhando na bomba Tá dando 16, 17 na estrada E 10 na cidade Achei ótimo Agora como é bacana Vamos dizer assim Ele tem 128 cavalos Não é uma potência absurda Não é nada Mas como é bom andar num carro turbo Ele tem força desde baixa Ele empurra desde baixa Pode pegar um outro Vamos pegar um outro carro com mesma potência HB20 Também tem 128 cavalos Não empurra tanto quanto esse aqui Nem perto Nem perto Empurra desde baixo O turbo faz com que tenha torque Desde lá de baixo Como é gostoso andar num carro desse E outra coisa interessante né Ele trabalha sempre em rotação muito baixa O que prioriza o consumo Eu estou andando aqui na cidade Sempre abaixo dos 2 mil RPM Só em arrancada que ele passa um pouquinho Mas ele já logo cai pra 1500, 1600 RPM Excelente cara O carro turbo é maravilhoso Claro que a gente sabe que tem alguns problemas Que infelizmente esse motor TSI andou enfrentando E enfrenta até hoje Muitos deles relacionados com a falta de manutenção Alguns outros com alguns remaps Que as pessoas gostam de fazer Né Gustavo? É Adora fazer remap em carro turbo Muito bacana E outros sim Por problemas da Volkswagen Do desenvolvimento do produto E eu vou dizer pra você gente Isso infelizmente é normal em qualquer lançamento Não tem como fugir Nenhuma montadora consegue eliminar 100% as falhas do projeto O que eles fazem? Eles testam ao máximo que eles podem antes de lançar Mas alguns testes Algumas falhas só vão aparecer realmente no uso diário Então assim ó Eu nunca recomendo comprar um carro de lançamento Porque tu pode passar por isso E aí falando nisso O que aconteceu com isso aqui Gustavo? Vários polos saíram com um problema sério no sistema de arrefecimento Dois problemas diferentes Primeiro Começa a ouvir barulho de água dentro do carro E começa a baixar o nível da água O que que a Volkswagen disse? Que tem Que em algum momento o sistema estava com ar Estava com bolhas dentro do carro Do sistema Então tinha que fazer Vai no concessionário e começa a fazer Uma limpeza Uma desaeração Pra tirar essas bolhas de ar Que melhora bastante Esse é um problema simples O outro problema já é mais grave Que é começar a vazar água pra dentro do carro Tu imagina tu tá andando aqui com o carro E daqui a pouco teus pés tão molhados de água Isso é um problema sério Porque pode ficar sem água no radiador É claro que ele tem um sensor lá na frente Que ele te avisa quando o nível tá muito baixo Então ele vai acender um alerta no painel Vai te dizer isso Porém o dom desse carro é que ele passou por duas situações Um tanto quanto inconvenientes Uma delas foi a água do radiador Sair pra dentro do cofre do motor E isso gerou uma certa sujeira E um cheiro muito ruim E o outro foi estourar a mangueira Dentro do cockpit aqui do carro E ele teve que trocar a peça inteira Do sistema de arrefecimento E da refrigeração do carro Por que que é inconveniente? Primeiro porque ele teve que levar na concessionária Foi trocado em garantia No mar, tudo certo Era um carro reserva e tudo mais Só que ele ficou 25 dias esperando a peça chegar Então... 25 dias sem carro Sem o carro dele, né? É, exato Isso às vezes incomoda algumas pessoas E realmente pode ser algum problema Eu não gostaria de comprar um carro novo E acontecer isso Mas não é com todos que acontecem Infelizmente são alguns sorteados Acho que o Fábio teve essa infelicidade Ou, digamos, falta de sorte Esperamos que agora esteja tudo certo, né Fábio? Agora vamos testando aqui Agora vai dar tudo certo, com certeza O barulhinho que o Gustavo falou Na verdade não chega a ser um problema Eu já tive vários carros que tinham esse barulho também É normal porque a água saindo do motor E indo para o trocador de calor aqui dentro Que é o que faz aquele aquecimento, né? Do ar quente do carro É normal, eu escutava, porque é normal ter bolhas no sistema Nenhum sistema de carro é sangrado O que está acontecendo com esse É que por algum motivo Ele baixa o nível Não sei se é excesso de ar Ou se está saindo por algum lugar Está baixando o nível do líquido de arrefecimento E isso também preocupa algumas pessoas Mas também é outro problema Que a concessionária está arrombando rapidinho Tá, Gustavo, tu quer dirigir? Não, vai andando Não quer, né? Tá bom, então vai andando, né, cara? Já que tu não quer Outra coisa Os barulhos que a gente comentou lá no outro vídeo Do porta-mala Esse carro não tem ainda Tomara que não tenha, né? Tomara que não tenha Porque ele está com barulho no alto-falante aqui dianteiro Um problema simples de resolver também Extremamente simples Parece ser só um fiozinho solto, assim Detalhezinho Nada demais, nada sério Eu diria que, assim, ó, nenhum dos ruídos que esses carros Que esse carro costuma fazer E que eu já vi várias reclamações do dono É um ruído sério Porque não é um problema de suspensão Como a gente já pegou no Kwid, por exemplo Que estava com um barulho muito grave de suspensão E era um carro zero Não tinha nem mil quilômetros ainda Não é barulho nos freios É um barulho de acabamento das peças plásticas Então, eu volto a dizer Pode incomodar algumas pessoas Mas não é grave Então, pra mim, é muito mais importante Que a qualidade construtiva do carro como um todo Não só de acabamento Seja boa, realmente forte E esse aqui parece que realmente é E a direção elétrica, Felipe? Cara, muito boa Ela não parece estar quebrada Mas ela tem uma resposta muito legal Bem leve, bem tranquila, assim Eu que estou acostumado Agora voltei a andar com um carro com direção hidráulica Senti uma diferença enorme E pra melhor Mas vamos dirigir, né, Gustavo? Que eu sei que tu tá louco pegar esse carro aqui Vamos lá Eu não sei se tu percebeu Mas o fechamento das portas também Ele é muito bom, né, Gustavo? Não precisou bater a porta pra fechar Só encosta ela aqui assim Aqui, né? Porque é o porta-malas O porta-malas foi mais difícil Mas é normal o porta-malas da Volkswagen Ter esse fechamento mais complicadinho Posição de dirigir muito boa Cara, realmente muito boa O freio deu uma... Tu viu como é bom o freio? Deu uma pisada meio forte aqui Tu viu como é bom o freio? Uma coisa legal também, né Como o motor de três cilindros vibra muito, né Aqui dentro do carro a gente não tá sentindo praticamente nada, né O pessoal utilizando esses carros mais... Pouco melhores Utilizam calços hidráulicos Então o tron quase praticamente não sente A vibração Vou dizer pra vocês Na verdade, tu até esquece que esse aqui é um três cilindros 1.0 Porque ele tem uma boa resposta E não vibra absolutamente nada Cara, e o conta-giro... Com troca de marcha o conta-giro despenca Quase como se fosse o DSG É, isso é uma programação, né Porque ele é eletrônico, não é via cabo Mas realmente as trocas de marcha são bem rápidas Sentiu quando sobe uma lomba Como ele tem torque em abundância Sim, tranquilo de andar com o carro E fora que ele não é um carro pesado, né Ele tem 1140 e poucos quilos 46, se eu não me engano Ele é 62 quilos mais pesado que o Gol Que já é um carro bem leve Então isso também colabora, né Normalmente os carros com mais segurança Com uma estrutura melhor Eles são um pouco mais pesados Esse aqui é bem tranquilo Esse carro aqui, que é a versão Comfortline Tem alguns mimos legais Porém O melhor custo-benefício ainda é utilizar Com a opcional Tec 1 É, eu também acho, cara Ele vem com algumas coisinhas bem melhores Já o Tec 2 Pagar 3.080 reais a mais Além do Tec 1 Dá quase o mesmo preço do Highline O Fabio falou uma coisa que é muito verdade Se tu comprar o Comfortline E botar o pacote Tec 2 Tu vai gastar aí 5 mil Quase 5 mil reais a mais Esse é basicamente o preço Da versão topo de linha Na hora de vender Esses 5 mil reais Eu não vou se traduzir em nada Porque os caras pegam o preço de FIP dele E o FIP não leva em considerações os acessórios Então assim Realmente Se tu for comprar o pacote mais caro Compra logo a versão mais cara A Highline Tu vai ter um valor de revenda muito melhor E esse aqui ainda falta Eu sinto a falta de algumas coisinhas Que poderiam ter Que no pacote Tec 1 tem Então o Tec 1 Provavelmente ele é a melhor E até porque são 1.800 reais a mais Em cima de um valor de 68 mil É nada, né? E até falando em vendas também Acho que é uma coisa Um detalhe interessante Apesar de ter criado uma certa polêmica Quando esse carro saiu Ele vendeu muito bem Desde janeiro desse ano Nesse ano aqui Já foram mais de 51 mil unidades Uma média de 5.700 carros por mês É um número bom, né? É um número bom Para a categoria é bom Para a categoria é bom Claro que não é o mais vendido A gente sabe que é o Onix Nesse caso Mas ainda assim Vendeu muito bem E está vendendo muito bem O que mostra a aceitação do público No geral O que eu atribuo a isso? A excelente qualidade Mecânica desse carro A excelente qualidade construtiva Estrutural dele Tanto que ele é um carro Muito seguro E hoje em dia Graças a Deus As pessoas estão começando A dar mais atenção a isso Não estão mais pensando Só nos enfeites Os penduricalhos Mas eu também atribuo Ao fato de que O Gol E ele se parece muito com o Gol Sempre teve uma boa reputação No mercado Claro que algumas pessoas falam mal Mas isso é normal Todo mundo vai falar Sempre vai ter um carro Que o pessoal vai falar mal Mas ainda assim É um carro que vendeu muito bem Durante 27 anos Foi líder de mercado Vende bem Relativamente bem até hoje Tanto que a Volkswagen Não conseguiu tirar de linha E esse aqui Tentou com o up Mas não conseguiu E esse aqui conseguiu Digamos que unir os dois mundos O Golf E o Gol Mais para o Golf Para quem está dentro do carro Mais para o Gol Para quem olha de fora Mas eu diria assim Só aparência mesmo Porque cara Ele é muito bom Muito bem construído Mesmo Com esse painelzinho aqui Que a Tutin casquetou Né Gustavo Simplesão né Eu não sei cara Eu acho legal Eu gostei E agora o Jetta novo Vem também assim Não tão simples Mas com a mesma aparência Mesmo layout Mesmo layout Bom a manutenção programada Desse carro aqui É relativamente bem barata 3.169 reais Até os 60 mil quilômetros E vou dizer para vocês Vale a pena fazer na autorizada Por que? Porque durante 3 anos Que é a garantia do carro total Não estamos falando só de motor e transmissão Mas do carro como um todo Qualquer problema que tu tenha Que seja relacionada ao projeto Ou a construção A fábrica vai trocar Sem problema nenhum Eu não costumava fazer Nas revisões das concessionárias O último carro que eu tive O Etis Eu fiz E valeu muito a pena Porque eu tive Não tive problema Mas na hora de revender O valor foi lá em cima A concessionária comprou E comprou O valor de tabela FIP 100% O seguro também É uma coisa que influencia muito Perfil e cidade E outras coisas Mas desse carro aqui O Fábio pagou 2.200 reais Não é um valor muito alto Não Não é alto não Considerando que Porto Alegre não é uma cidade Muito segura E os seguros aqui Estão cada vez mais caros Tá bom o valor né Claro que não tanto Quanto o Rio de Janeiro né É Infelizmente Quem mora no Rio de Janeiro Nossos amigos que nos assistem aí Estão com um problemão enorme Sempre comentam sobre o preço do seguro Pois é Manutenção e seguro Não é uma coisa que peque E vale até lembrar né Que o Golf Tem um seguro altíssimo Porque é um carro muito roubado O Golf tinha Até o G5 sair Ele tinha um seguro muito alto E a Volkswagen conseguiu Baixar isso Ao longo desses anos O que é muito bom né Mas no geral Gustavo Tu recomenda ou não recomenda esse carro? Cara O que eu gostei do carro? Ergonomia O jeito de dirigir Motor É sensacional Acho que não tem ninguém Na categoria que tenha Um motor tão bom Quanto esse né Com desempenho e tudo E Nesse aqui Eu acho que faltou Alguns mimos Que seria o Tec 1 Seria acho que talvez O melhor custo benefício É o Comfort Line Com o pacote Tec 1 Então eu acho Se alguém for comprar Tem que comprar O Comfort Line Tec 1 Seria a melhor compra O 1.0 É muito fraco A gente vê que o desempenho Do carro é muito fraco Porque o carro é bem mais pesado Que um Up Ou que um Gol Por exemplo Que usa o mesmo motor Então tem um 0 a 100 Sofrível Coitado do carro O 1.6 Já é melhor E agora o 1.6 Já vem com câmbio automático Não tinha essa opção Então o cara Com câmbio automático Tinha que partir Para o Comfort Line Pelo menos Agora Essa aparência interna Aqui é uma coisa Que me deixa Um pouco Ressabiado Eu gostei mais do Yaris O Yaris por dentro Entrega Um melhor acabamento Uma melhor aparência Por dentro Só que peca No motor O Yaris certo E o Argo Como a gente não testou O Argo 1.3 Eu não sei te dizer Mas o 1.3 Eu acho lindo Por dentro Fieteiro né cara E tu? Cara Eu gostei do carro Sinceramente Esses detalhes Que tu falou De painel E aparência E tal Isso não me incomoda muito Eu não sou tão ligado Nesses pontos Assim Que nem Eu sei que tu é E muitas pessoas Na verdade são O que eu mais gostei E que eu achei sensacional O motor tem uma resposta Muito boa Ele vem desde baixa Com muita força E é um motor Que alinha potência Força e economia Tudo no mesmo pacote Não tem aquele problema Do 3 cilindros De vibração Nada É zero Praticamente inexistente E a resposta Desse câmbio automático Aqui também É muito boa É um câmbio bem rápido Trocas suaves Câmbio que responde Muito bem Um câmbio que entende O que tu está querendo fazer Não é aquele câmbio bobo Que as vezes tu pisa E ele se perde Ele baixa uma marcha Ou ele sobe uma marcha Ele não entende direito Ele tem um pequeno detalhe Que o Fabio mesmo Nos alertou E eu acabei de perceber Quando o Gustavo arrancou Que as vezes Eventualmente ele arranca Em segunda marcha Não é um problema Faz parte da programação E visa Reduzir o consumo De combustível Como a Volkswagen sabe Que ele tem um torque Bom desde baixa rotação Ela programou o câmbio Para trabalhar assim Mas foi o que eu falei O motor desse carro Não tem nenhum Concorrente que vai É exato E a posição de dirigir Tudo é muito bom Exato Vou ser bem sincero Como eu sempre sou Eu já deixei de recomendar Esse carro aqui Por causa desses pinos Pequenos detalhes Desses pequenos problemas Que estão dando No projeto dele Eu acho que a Volkswagen Precisa amadurecer Um pouquinho E resolver Todos esses probleminhas Que estão acontecendo Assim como a Renault Está fazendo com o Cucuid E outros exemplos Que a gente tem no mercado Mas no geral Do carro que ele ficou No carro que ele ficou No do ventre Entre esse e o Yaris Terminou pegando o Yaris Porque ele gostou mais De acabamento Alguma outra coisa Alguns itens a mais Só que ele falou Cara O motor do Polo Era muito melhor E realmente é muito melhor Bom, eu queria agradecer ao Fabio Pela belíssima oportunidade De trazer esse carro Quem nos acompanha Mais tempo aí Sabe que nós estamos procurando Esse carro há muitos meses A gente já tentou de tudo A gente fez até uma campanha Eu sei que muitos de vocês Nos ajudaram Mandando e-mail Para a Volkswagen Mas não teve gente Infelizmente Eles não nos emprestaram Mas aí aparecem Umas boas almas Assim Os caras legais Mesmo que nem ele E nos trazem O carro aí Para a gente poder mostrar Para todo mundo E dar uma voltinha Que é o que a gente mais gosta De fazer Obrigado mesmo, Fabio Valeu, obrigado E se vocês tiverem mais Alguma dúvida Ou uma pergunta Faça aqui embaixo Nos comentários Lembrando que a gente Sempre gosta de ouvir A opinião de vocês Digam para nós O que vocês acharam Do carro como um todo Se vocês já tiveram Alguma experiência E se a gente esqueceu De falar algum problema Meio crônico Meio importante Também fale aqui embaixo Porque muitas pessoas Leem os comentários Com a intenção De buscar mais informações Então Se tu é dono do carro Aí Diz para nós O que tem de legal Que a gente deixou de fora Porque isso vai ajudar Com certeza Quem está buscando Comprar um carro desse Valeu, galera Valeu, pessoal Cara, faltou Um comentário fundamental E aí Esse aqui É melhor ou pior Que o Polo Antigo? Sinceramente Eu achava Que o Polo Antigo Era muito bom Mas esse aqui Superou, cara E superou por quê? Porque ele é Tão equipado quanto o outro? Talvez na versão Highline sim Essa versão aqui Talvez não tenha tantos equipamentos Quanto algumas outras versões Intermediárias do Polo Antigo Tinha Só que a resposta Do motor Do câmbio E até mesmo A ergonomia dinâmica Do carro É muito melhor, né Então assim O outro vídeo A gente tinha provocado Esse questionamento Quer uma recomendação? Tem dinheiro para comprar? Vai nisso aqui Hoje Com vocês A gente traz O... Não, mas Por que eu estou falando Esse monte de coisa, cara? Assim eu já fiz a apresentação toda Nada a ver Tá bom Vamos lá Não é o Dream Cap, né, cara? Cara, isso é normal Isso é normal A gente erra pra caramba A gente erra pra caramba Pode rir, pode rir A gente é paiaço mesmo E ela só está disponível Com a caixa automática De seis marchas Aí você está de sacanagem, né, meu? Dá uma funda aí Não é isso que eu queria falar Esse é o meu problema Eu nunca sei o que eu falo Deixa eu contar um segredo pra vocês O dono está aqui atrás, ó De quem é que não viu? A gente está falando mal E eu estou com medo Tomar uma facada aqui nas costas Cara, má intenção desse carro, Felipe? Não sei, não olhei Tu que olha isso, cara Mas basicamente Esse computador de bordo aqui Uau Tá ligado? Ué, oito, cara Ai, tu viu o Mustang que passou Antes por nós, né? Eu não vi, cara Só vi que ele passou lotado ali O Fábio não colocou nisso De abobado Né, Fábio? O ônibus chamou Doce de abobado, cara Não tem problema por mim É que... Cara, quando eu gosto das pessoas Eu trato elas Sempre em casa É, eu sei Eu entendi Eu te conheço Mas as pessoas estão nos vendo, não Bah, sério que tu aguentou até aqui Então, Tchê Não te esquece de te inscrever no nosso canal Também pode dar uma olhada na Contabilidade TV Que é um canal parceiro nosso Que coloca vídeos todos os dias E também não esquece de entrar na nossa página No Facebook e no Instagram Porque lá a gente vai antecipar Tudo que a gente está inventando por aí